Eu gostaria de fazer uma apresentação um pouco mais centrada num tema mais específico, que é o do racismo no turismo. E o do racismo na comunicação do turismo. E aí, então, como é um grupo seleto de estudantes da Universidade de São Paulo e colegas que estão se juntando aí de vários outros lugares, quem quiser ir falando de onde é, é legal para a gente poder saber, pode falar instituição ou a escola, isso, Nesp e Rosana. Então, a gente pode ir se apresentando aí que os penetras também são bem-vindos. A fala, essa fala aí do inicial aí da Helena, escancara aquilo que eu vou trazer para a nossa discussão. E aí, hoje, eu resolvi ser bem acadêmico e bem, assim, eu quero mostrar para vocês como foi o corpo do trabalho, para que vocês tenham noção também, além do conteúdo, um pouco da forma. Então, eu vou dar uma maltratada inicial em vocês com alguns slides com texto, mas é porque eu quero mostrar como foi feito. E depois a gente vai cair numa análise de imagens que aí não tem mais fim, entendeu? A gente pode ir até a hora que aguentarmos. E, no final, bater um papo sobre a possibilidade de realizarmos os encontros que a gente, a Karine e eu, estamos chamando de heterotopia, outros lugares para o turismo, para a gente se reunir aí para fazer encontros com temas do estudo crítico do turismo. Então, tem esse monte de informações aí para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Assim, eu vou ser, então, um pouquinho mais, digamos, didático para poder apresentar a forma como eu desenvolvi o trabalho. Eu vou mostrar, então, um pouquinho de alguns slides aí. Só para ler, assim, muito rápido e daí a gente ter um contexto do trabalho. Quem quiser, a hora que quiser, me interrompe, beleza? Tudo bem? A hora que vocês quiserem, é só tomar a palavra aí e falar que tudo bem. A Mariana, a Mariana é você, né, Mariana? Que a gente, da outra vez, ficou num dilema aí de tentar fazer uma hora a gente discutir alguma coisa, né? Então, vamos lá. Hoje nós temos outra oportunidade, Mariana. Vamos ver. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma janela. Ah, tem que... Hoje eu fui todo acadêmico. Tem professora na sala, vocês sabem como é. Gente, eu estou encantada. Eu estou encantada com a quantidade de gente de fora participando. Isso é muito legal. É, não, esse lance da aula aberta é o máximo, né? Vocês estão vendo a tela cheia aí ou é a tela do PowerPoint? A tela cheia, né? Está projetando, está certinho. Está, legal. Ótimo. Mas eu... Eu vou... Então, racismo no turismo. Me ouvem, né? Ótimo. Isso aí, Fernando, tem que invadir. Vamos invadir a USP. A gente começa com o seguinte. Comigo apresentando aqui o... A hipótese de trabalho. Então, eu vou ler rápido para a gente poder seguir feliz depois. Eu traço aqui, nesse trabalho, três hipóteses. Essa primeira hipótese eu quero mostrar, depois a gente comenta. O turismo hegemônico tem sido produzido estruturalmente de maneira racista. Estruturalmente de maneira racista. As suas três estruturas fundantes, a modernidade, o ocidente e o capital, são constituídas a partir da ideia de raça e da taxonomia entre superiores e inferiores. Ou seja, o racismo. Lembrando que o turismo nasce na Europa, com Thomas Koch, blá, 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 blá. Ele nasce num ambiente, então, que é europeu, que é moderno, que é ocidental e que é capitalista. A segunda hipótese. A construção espetacular, é um termo que eu pego de debor, de certa identidade brasileira para consumo turístico, funda-se na invisibilização da efervescência identitária brasileira. Então, para eu produzir uma imagem de consumo do brasileiro, eu tenho que invisibilizar a efervescência identitária brasileira. O racismo brasileiro é parte constitutiva desse processo. Entendo, junto com Almeida, que esteve no Roda Viva ontem, racismo é uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou clientes, que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a que pertence. Então, veja, tem a raça como fundamento, e é uma forma sistemática de discriminação, de separação, e ela culmina com desvantagens ou privilégios a depender do grupo racial que pertence. Qual é o grupo racial ou o grupo hegemônico, de uma maneira mais ampla até do que simples leitura racial? É este. Este que Deleuze e Guattari apresentam no livro Mil Platôs. Homem, branco, masculino, adulto, habitante de cidades, falante de uma língua padrão, europeu, heterossexual, qualquer. Notem que se ele for homem, branco, masculino, adulto, habitante das cidades, falante de uma língua padrão, europeu, heterossexual, ele pode ser qualquer um. Então, esse é o método padrão. Para o turismo, e no estudo que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi até agora, eu consegui pensar em algumas questões, e eu vou fazer aqui as separações para vocês, nesse primeiro bloco, que vai com tudo, para a gente poder depois discutir imagem a imagem. Então, exemplificando aqui, há muitas outras comparações, mas a mulher é o outro do homem, o preto, o pardo, o amarelo e o indígena são os outros do branco, aí eu estou usando o IBGE, para falar essas palavras, preto, o pardo, o amarelo e o indígena, o feminino é o outro do masculino, crianças, adolescentes e idosos são o outro do adulto, os sem-terra, os moradores do campo, os caissaras, os ribeirinhos, das favelas, da rua, os outros habitantes das cidades, os falantes de língua não padrão, incultos, analfabetos, são os outros dos falantes da língua padrão, latino-americanos, africanos, indígenas, orientais, outras etnias distintas, são os outros do europeu e do norte-americano, quaisquer outras expressões da sexualidade humana, são o outro da heterossexualidade. Então, esse aqui é o método padrão, e esse aqui é a distinção. O mito da democracia racial brasileira, é importante na sociologia. O mito da democracia racial brasileira diz que não há um conflito racial no Brasil. Ele atribui ao negro a responsabilidade por suas condições de vida. Se o negro não ascendia socialmente, é porque é incapaz ou irresponsável. Esse mito isentou o branco de qualquer responsabilidade pela situação. Deu novo impulso ao modo de analisar as relações raciais a partir de elementos exteriores, com base em aparências. Portanto, o negro não tem problemas no Brasil. Pela índole do brasileiro, e isso vai ser muito importante nesse estudo, não existem distinções raciais no Brasil. Não existem desigualdades de oportunidades para os diferentes grupos raciais. O negro está satisfeito com sua condição social. Se vocês pegarem essa chave de leitura e lerem todo o reacionário, todo o discurso branco, classe média, ressentido que a gente está presenciando hoje, vocês vão perceber que a gente consegue encaixar nisso aí. É o discurso que diz a rodoviária, o aeroporto virou rodoviária, é esse discurso magoado que eu estou falando. Tudo bem? Estamos aqui? Como é que eu volto vocês agora? Você está apresentando... Parar a apresentação. Beleza. Então, com isso, nós temos a base do que eu quero discutir. A base do que eu quero discutir a respeito do racismo no turismo. A minha hipótese de trabalho era... Bom, nós temos um apagamento da efervescência identitária brasileira que não é uma identidade hospitaleira, como o turismo quer vender. Então, eu vou ler agora, continuando isso, e depois a gente volta aqui para a tela com os rostos, os que eu prefiro, mas eu vou continuar lendo aqui, então, para vocês. Olha só. Indubitável... Então, esse aqui é o PNT 2003-2007. É o Plano Nacional do Turismo, primeiro Plano Nacional do Turismo da era Lula. Para ninguém me acusar de comunista, de petista, eu vou fazer uma análise do Plano Nacional sob a égide do PT. E aí, o meu trabalho na tese doutorada é de análise de discurso, então, eu vou fazer a análise do discurso desse texto. O Brasil, indubitavelmente, é um lugar único pela sua riqueza natural, cultural, econômica e histórica. Isso faz do nosso país um espaço maravilhoso com inúmeros atrativos turísticos, tendo na diversidade nosso instrumento principal de sua potencialização. Diversidade. É inegável nossa vocação para o turismo. Vamos lá. Esse é o primeiro trecho. Segundo trecho. Dispomos de todas as condições para nossos visitantes. Praias, florestas, montanhas, rios, festivais, culinária diferenciadas, parques nacionais, cidades históricas e a tradicional hospitalidade brasileira. assim como os equipamentos e as empresas e a qualidade dos serviços já encontrados em muitos do país. Aqui é o epicentro da coisa. Receber bem é o traço marcante do nosso povo. Voltem na sua cabeça os termos do mito da democracia racial. Receber bem é o traço marcante do nosso povo. A mistura de nossas raças gerou uma gente alegre, solidária, onde todos se encontram nas diferenças, num ambiente de convivência pacífica. Somos um país de todos. A vocação natural do nosso país deve ser transformada em fonte permanente de riqueza através do turismo. Se alguém está em lágrimas é a hora de se segurar porque só começou. É muito emocionante esse texto. É indubitavelmente inegável vocação para o turismo. O texto afirma que nós temos uma natureza turística. Eu não sei se vocês sabem, mas o termo vocação ele nasce no âmbito religioso. O sujeito tem uma vocação. O que é a vocação? é o chamado. O Brasil por sua condição indubitável de lugar único por conta da riqueza natural e histórica, ele recebe um chamado para o turismo. Está na natureza dele. Ele precisa somente transformar a potência em ato, como diria Aristóteles. Segundo slide. dispomos de todas as condições para cativar nossos visitantes. Eles não usam aqui o termo clientes, turistas, consumidores. E eles tiram do léxico do consumo a vinda dos consumidores, chamando-os de visitantes. A tradicional hospitalidade brasileira que todos nós já ouvimos falar. E aqui é o centro, receber bem, mistura de raças, gente alegre e solidária. A gente conseguiu ver aí na leitura do post anterior como a nossa gente alegre e solidária, onde todos se encontram nas diferenças num ambiente de convivência pacífica. Somos um país de todos. A vocação natural do país deve ser transformada em fonte permanente através do turismo. Feito isso, dito isso, voltamos. Alguém me acompanha com o rosto aí para eu poder me encontrar aqui. Oba, aí sim. Esse é o Plano Nacional do Turismo. O Plano Nacional do Turismo, ele é o documento que fala como a nação, como o poder público, conduzirá o turismo ao longo dos quatro anos em que aquele plano vige. Três, quatro anos. E aí, há toda uma construção linguística, uma construção de discurso que é feita no sentido de construir duas questões. Uma, o Brasil recebe um chamado vocacional religioso para o turismo. É do destino do Brasil. É inevitável, é indubitável. E o grande diferencial se dá porque nós somos um povo que recebe bem, porque nós somos uma gente alegre que nasceu justamente da mistura de raças. Então, eles usam o termo raça, que é um conceito sociológico, não biológico, e um conceito usado hegemonicamente para causar distinções. Muito embora hoje haja uma reapropriação do termo raça, esse termo sempre na história dos três elementos que constituem o turismo, o ocidente, a modernidade e o capital, ele foi estruturante. Eu vou depois, eu mando para vocês, eu mando essas referências aqui, esse é o Silvio, que esteve ontem no Roda Vida, Racismo Estrutural, ele é da coleção Feminismos Plurais, eu usei muito a ideia de raça, é o outro livro que eu usei bastante, do Banton, e acho que o livro atualmente definitivo é o Aquile Mebembe, Crítica da Razão Negra. O Mebembe, ele faz uma leitura que é imprescindível porque ele associa o racismo ao capitalismo e ele fala que foi necessário para o estabelecimento do capital a criação da distinção de raças para que pudesse haver a coisificação dos seres humanos que moravam na África. Que agora a gente está ressignificando, a gente aprendeu na escola que os negros africanos eram escravos. Hoje nós estamos usando o termo escravizados porque coloca na condição de escravizado e não na condição naturalizada de escravo. Ok? A modernidade, as luzes, a ideia da expansão da Europa que coincide nos três, né? A expansão comercial da Europa, portanto, capital, o Ocidente, o europeu e a modernidade faz com que os europeus conheçam outros povos e eles passam a classificar esses povos a partir da filosofia, a partir da sociologia, a partir de todos os estudos europeus, colocando o mundo como o povo mais desenvolvido do mundo. Eles tinham armamento, eles tinham pobre, eles tinham navios e eles empreenderam uma gigantesca empresa de colonização de outros países, que nada mais é do que o aviltamento da vida de todos os outros países que estão sendo, que foram colonizados à época. Então, na minha forma de enxergar o turismo, eu procuro sempre lembrar do seguinte, quando nós estamos falando em turismo, nós estamos falando em modernidade, nós estamos falando em ocidente e nós estamos falando em capital. Perguntas, comentários, querem falar alguma coisa? Mais alguém? Uma pessoa por dentro. Fala, Karina. Gente, olhando para esse plano hoje, e com essa leitura, a gente estava num momento de tanta felicidade quando esse plano saiu, porque foi a primeira vez que a gente teve um plano que pensou diferente na estrutura inteira, nas propostas, no desenvolvimento do turismo do Brasil. E, de repente, a gente olha para ele e fala a gente deixou escapar uma coisa dessa. é que não estava na discussão, essa discussão não estava posta. Não é que ela não... A percepção dessa questão não era clara para ninguém ainda. Então, mas passa pela questão do racismo estrutural brasileiro. A questão não era posta porque ela era encoberta pelo racismo estrutural. e vou lhe dizer uma coisa, Karina, eu passei com as revistas que eu analisei 18 meses com as revistas na mesa, 18 exemplares da revista Viagem e Turismo. 18 meses eu fazia assim, foi engraçado, o meu... lá no... a descrição das materialidades no doutorado, eu tenho seis meses no ano para seis meses. Seis meses no segundo ano para seis meses. Seis meses no terceiro ano. Então, eu peguei seis meses, aí a minha explicação era toda que tinha seis meses e tal, mas era assim, chegava em julho eu cansava de comprar e não ver nada. Aí eu desistia. Aí, ano novo, vida nova, eu falava, não, vamos lá pesquisando as revistas. Então, eu tenho seis meses, seis meses, seis meses. A coisa só vai bater na minha cara de uma maneira violenta quando acontece isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui o texto e eu quero fazer um apelo às senhoras e aos senhores estudantes que... Onde está? Não peguei. Mas eu pego aqui no texto, não tem problema. Eu tenho um texto que eu preciso mostrar para vocês. é uma questão de... A sensação que eu tenho é que a gente começou um processo de desconstrução que vai levar muitos anos, né? Mas bastante doloroso, mas firme, mas parece que está firme, está posto e não dá para voltar atrás. Agora é só para frente, mesmo doendo. E vai doer muito, e vai ter muita convulsão social por causa disso, porque a ferida ela é profundíssima. É um câncer mesmo. E assim, isso tudo que nós estamos vivendo agora em nada me espanta, porque eu fiquei pensando que na verdade até demorou vir uma resposta contundente como a que nós estamos vivendo hoje. A resposta da classe média ressentida, ela seria contundente, né? A elite está lá em cima, está muito longe disso tudo. Quem é ressentido no Brasil é a classe média. Estava eu lá feliz, lendo o meu trabalho, quando de repente eu encontro este cara aqui, falávamos você e eu do worry, da importância do worry hoje. Sim. Aí eu estou com 18 revistas abertas sem saber o que pesquisar. E eu falava para mim mesmo, eu não consigo ver nada de interessante na revista. Aí eu leio essa frase, outra categoria social se encontra parcialmente excluída das férias convencionais, os negros britânicos. O material de divulgação produzido pela revista mostra que os turistas são brancos. Simplesmente não existem fisionomias negras entre os que partem de férias. Se não existem rostos não brancos nas fotografias, presumição os nativos exóticos a serem contemplados. Bingo! Bingo! O que parece... Para mim foi uma coisa muito legal o que parecia assim que eu brinco que as 18 revistas levantaram assim na minha frente abriram todas as páginas eu vi tudo ao mesmo tempo e não tinha nenhuma imagem de negro no papel de turista. Então eu corri folhei as 18 revistas e comecei a traçar as categorias das imagens que eu queria procurar. E daí deu os números que deu. Eu mostrei os números no encontro passado ou não? Não, né? Acho que não. Mas agora eu quero passar a mostrar algumas imagens aqui. Eu acho que são bem legais aqui. A Mariana falou que não. O que vocês quiserem eu não consigo às vezes ler o chat e ficar atento a tudo, tá? Por gentileza falem o que vocês quiserem aí. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho esse lance dos números que eu presenciei no meu estudo. Porque acho que esses números também são importantes para a gente poder ver. Aqui para cima. Eu abri o texto aqui, ó. Que belezinha. se preparem, né? Aqui tem análise das publicidades. Vocês estão vendo, né? Consegue ver? Alguém dá o retorno? Conseguem ver? Sim, estamos vendo. Sim, dá para ver. Maravilha. Vamos ver se assim melhora. não. Eu queria só uma tela cheia, mas não dá. Bom, análise das publicidades. Aqui estão as edições 159, 164, 171, 176, 183, 188. Casais brancos, casais negros. 28 imagens de pessoas brancas, nenhum negro. 35, 20, dois negros. Total, 83, dois negros. Crianças, 66 imagens de crianças, nenhuma negra. Aqui é casais com crianças, perdão. Um dos pais com crianças, 19 imagens, 18 a 1. Crianças exclusivamente, 89 imagens de crianças, quatro imagens que continham crianças negras. Grupos de amigos, 37 imagens, 33 amigos brancos, grupos de amigos brancos, quatro que continham ao menos uma pessoa negra. Essa pessoa negra normalmente estava de fundo, de canto. E aí eu tenho aqui imagens analisadas, 296 imagens, 285, ou seja, 96,28 imagens são de pessoas brancas e 11 imagens, ou seja, 3,72% são de pessoas negras. Então, temos mais esse dado para a gente seguir. Aí, como a Karina estava falando, a gente na época empolgadíssimos, porque era o grande lançamento, o momento em que a gente estava acreditando que seria uma coisa que iria inovar, etc., acabou passando, eu disponibilizo, Emily, pode ficar tranquila. Eu vou mandar o link da tese e mando a apresentação que eu fiz aqui e a apresentação do dado também, na íntegra. Aí, vocês ficam com esse material. O discurso, ele é todo construído de uma maneira muito nuançada, que agora é que a gente, com a explosão da discussão da questão racial no Brasil, ou seja, com o enfrentamento do mito da democracia racial, nessa nova fase dele, a gente agora consegue fazer uma leitura mais crítica. E aí, gente, agora vocês vão começar a ver aqui algumas imagens que eu espero sejam bastante chamativas para vocês poderem conhecer um pouquinho da aplicabilidade. Então, até aqui, o que eu tentei mostrar para vocês? Eu tentei mostrar como que eu construí isso. Tinha um incômodo, né? Comecei a fazer essa pesquisa e me deparei com o objeto. Veja, o objeto de pesquisa, falando um pouquinho de metodologia da pesquisa para vocês, o objeto de pesquisa surge para mim no caminho. Percebe? esquece aquele lance de fazer o projeto. Ah, eu terminei o meu projeto, agora com o meu projeto, pego minha prancheta e vou a campo e vou fazer. Vai dar tudo errado e vocês vão ter que fazer de novo e vão ter que começar do zero. E, de repente, uma hora, quando você estiver olhando para as estrelas, você vai dar um topetão, vai bater numa pedra no chão, é aquilo que você vai estudar. Vai estar muito próximo do que você quer estudar. Pelo menos comigo foi assim. Então, eu vou começar a mostrar as imagens aqui. Quando eu ponho a imagem, ela fica em tela inteira ou fica ela e eu aparecendo? Como é que fica para vocês aí, Karina? Inteira? Ela e, na verdade, você, você não, acho que as pessoas que estão aqui, né, ficam com as imagens na lateral, ela não toma a tela toda. Acho que tem um jeito aí de tomar a tela inteira. Tá bom, não, só para eu saber, para eu não ficar muito à vontade aqui também, né? Se não, você já viu, né? Vamos lá. A dignidade lá. Vocês estão vendo o texto? Agora vocês conseguem ver a primeira imagem? Sim. Então, vamos lá. Começou. Esse é o encarte do Rio de Janeiro. Podem ver aqui em cima a bolinha com RJ em cima. O que nós temos aí? Nós temos escrito alegria, uma bolinha escrito RJ e um menino, né, parece ser um moço jovem, negro, batendo uma bola. No caso, me parece que ele está tenteando a bola, fazendo embaixadinha. E ele está feliz, ele está alegre, ele está jogando bola. Esse é o encarte cujo nome era Rio de Janeiro, marca registrada. E aí era marca registrada, alegria, é marca registrada do Rio de Janeiro. Aqui eu só vou mostrar as imagens para não cansar vocês, mas tem texto. Junto com alegria, aparece essa imagem aqui. Um senhor negro, com um sorriso indefectível, também esboçando alegria. Tudo bem? Terceira imagem do encarte. Paz. Paz apresenta um menino negro empinando uma pipa num lugar num lugar que parece ser alto. Aí eu presumo o morro. Vamos lá. Então, marca do Rio de Janeiro, alegria, marca do Rio de Janeiro, paz. Mas o Rio de Janeiro também é estilo. e, para usar o estilo, o o encarte usa o corpo de uma mulher branca na praia, na água. É uma mulher branca, não aparece o rosto, portanto, não é aquela mulher, mas é qualquer mulher. E ela indica o estilo. No texto, ele fala sobre a hospitalidade. O Rio de Janeiro é um lugar que recebe todos os estilos de maneira indistinta. E o último, o meu preferido, energia. Energia mostra um homem branco nadando no oceano. É o mais viril assim de todos. Vamos aos estereótipos que estão aí. depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. O encarte, para vender a ideia de alegria do Rio de Janeiro, ele constrói quatro características do Rio. O Rio é alegre, o Rio é pacífico, o Rio tem estilo e o Rio tem energia. Para exemplificar a alegria, eles usam o homem negro, feliz e boleiro. o homem negro sorridente. No texto, ele fala, o Rio de Janeiro inventou o samba, o Rio de Janeiro inventou a bossa nova, o Rio de Janeiro inventou um monte de ritmos, de ritmos, A paz, ele mostra a criança negra liberta pelo Estado, do crime organizado. organizado. Ele apresenta, até, lembram das UPPs, então, ele fala das UPPs, que graças às UPPs, mais de um milhão de pessoas nos morros foram libertas do crime organizado. Quando eu vou falar em estilo, aparece uma mulher branca e quando eu vou falar em energia, aparece um homem branco. Vamos lá. Vamos voltar aqui. O que nós temos aí? A construção de quatro estereótipos. Quando o Brasil é feliz, descompromissado, boleiro, musical, etc., ele é um país representado pelos negros. Quando ele é um país, um Estado que recebe, que é acolhedor e que faz o movimento de para dentro, de receber, a hospitalidade, não é isso? O movimento de receber é um movimento, na análise que eu faço do machismo hoje nos meus estudos, é um movimento caracterizado como feminino. Então, a mulher é a hospitalidade. E aí, sim, José Ângelo, paz é a brincadeira. O branco é o estilo e o branco é o estilo quando é o branco mulher. Ok? Agora, quando o branco é o homem, aí aparece quando a palavra a palavra analisada é a energia, o estereótipo é o homem branco. Esse daí, eu acho que ele é tão significativo que eu vou até pôr aqui o texto para vocês verem do energia. E a hospitalidade, né, ela está vinculada também àquela coisa que é permitida a mulher ou é imputada a mulher, o fato dela ser cuidadosa, né? Isso. Mulher cuida. Então, ela é hospitaleira, é aquela coisa bem estrutural mesmo, né? Exato. E ela recebe, né? Sim, sim, porque afinal de contas esse é o papel dela. ela está indo para isso, né? Sendo irônica, é óbvio. Sim, sim. Olha só. Aqui. Boa. Esse é o do homem. O do homem é... E, assim, é legal agora eu estudar o machismo porque dá para fazer as conexões, né? Vejam o texto que acompanha a descrição da imagem do homem nadando. Cultura vibrante. Economia dinâmica população conectada. O maior produtor de petróleo do Brasil. E o lugar com mais esportistas por metro quadrado. O Rio de Janeiro não se cansa, não foge à luta, não desanima. Nos últimos anos, foi o Estado que mais atraiu, estraguei tudo aqui, bom, vou pintando. Maior. O que mais? O que não se cansa, não foge, não desanima. Nos últimos anos, foi o que mais atraiu investimentos. E tem uma impressionante carteira de projetos para a próxima década. O Rio de Janeiro voltou a sonhar e a realizar. E aí, a imagem, como eu tinha mostrado para vocês, é a do homem nadando. Ok? de discurso de masculinidade. O maior, o mais, o que não cansa, o que não foge, o que não desanima, o que mais atraiu, o impressionante. Não parece que está falando do falo? O meu é maior que o seu, o meu é impressionante, o meu é o que mais tem potência. Então, é um super discurso fálico associando o aspecto de energia ao aspecto de virilidade. E ali, ainda no final da frase, e a realizar, a realização. E realiza. É o cara. É assim. Ele não é só potência. Ele converte em ato essa potência. Ele realiza. Ele é a manifestação do todo, né? Ele é a própria manifestação. Então, vejam, a gente tem aqui esses quatro estereótipos. Eu acho que eu vou compartilhar diferente aqui. Eu não estou com nada muito secreto na minha tela hoje. Eu vou compartilhar a tela inteira. Pronto. Assim, tudo que eu ficar mudando, vai mudando aqui com vocês. Então, olha só. Aqui está o texto, né? Então, veja. Aqui, o texto todo, só um pouquinho de análise de discurso. O texto todo, ele é positivo. O maior, o mais, o mais, o impressionante. Tem um trecho aqui que é negativo. Tem um monte de não aqui. Mas olha que interessante. O não nega o negativo. negativo. Não se cansa. Não foge. Aqui é uma intertextualidade com o hino nacional. Pegaram a referência, né? Não desanima. Então, mesmo quando eu estou falando do negativo, o negativo é negado. Percebe? Então, é muito interessante a gente prestar atenção nisso, porque isso é muito forte. Estamos com a tela do estereótipo agora? De novo? Vamos ao lado A. Vocês estão com a imagem aí, né? Da família, né? Que a gente analisou no algum aula. Lembram deles? Mariana, lembra deles? Eu lembro. Então, tá bom. Bom, sexto salão do turismo, roteiros do Brasil. Agora eu vou dar uma passada, porque, assim, eu quero que vocês não fiquem com a impressão do tipo... Eu refiz essa pesquisa atualmente, para ver como é que está. E para editar o meu livro, que a tese vai sair como livro. Então, é assim, para quem não estava no último encontro. Família consumindo turismo. Homem, família branca, homem, mais alto que a mulher, menino, menina, menino mais alto que a menina, o menino manipula o pacote, eles estão felizes, realizados, são magros, são aparentemente heterossexuais e bacanas. São a família de classe média ressentida do Brasil. Isso não aparece nessa imagem, ok? Então, esses são os caras. e aqui, aqui tem um negócio super, super, super importante, que é... Karina, depois me ajuda nessa percepção. O turista, ele surge nas análises do turismo como sendo um indivíduo que está lá, que ele existe, que ele é um sujeito, que ele existe por natureza. Eu defendo a tese de que o turista, ele é construído, ele é discursivamente construído, e ele é construído de uma maneira a fazer o possível para, nos discursos mais contemporâneos do turismo, isso é mais forte ainda, de desassociá-lo de ser consumidor. O que você acha, Karina? Você está com o microfone desligado. Eu acho que dá para pensar a respeito, mas acho que tem uma relação de consumo tão forte que ela aparece em tudo, nos estudos, na definição de segmentos, no olhar para o comportamento desse turista e como é que isso impacta em decisão de compra, em escolha de destinos. Eu não sei. Então, é disso que eu estou falando. Essa é a perspectiva do estudo do turismo. O turista decidindo qual é o destino que o turista, sujeito cartesiano, decide. Não! O turista é fabricado pela sociedade de consumo e a decisão dele importa, porque o que ele decidir está dentro do âmbito. do consumo, dentro dessa análise que eu estou propondo. Então, é assim, eu vou mostrando aqui, vai ter uma hora que eu vou mostrar um pouco sobre o estado do Alagoas e vai ficar bem claro isso, acho. A figura do turista surge com a OMT, com a própria ONU, para estatísticas de deslocamento de pessoas após a Segunda Guerra. É quando começa a surgir essa figura tão central. De um número de estatística, ele não ganharia o apelo global que ele tem se ele não deixasse de ser estatística e se transformasse em estilo de vida. Esse é o movimento da cultura de consumo, transformar o consumo em estilo de vida. Então, quando o turista fala, e esse é um discurso que nós turistas fazemos, olha, gente, eu não sou consumista. Em vez de comprar coisas, eu preferi viajar. Como se eu não estivesse consumindo. Como se eu não estivesse descartando. Como se eu não estivesse esperando o próximo pacote. Quer dizer, o mesmo rito do consumidor material. Talvez com até mais avidez do que o consumidor material. aí sigamos aqui. Cadê os meus meninos? Está aqui. E aí vamos passear. Aqui a gente viu no encontro passado uma família branca. Eu vou ser repetitivo, tá bom? Na hora que vocês cansarem, vocês me falam. Hélio, a gente já entendeu. Uma família branca, o homem mais alto que a mulher. O pensamento sai da cabeça do homem. Eles estão na praia, mas o cara já está pensando no caminito. Ou seja, essa publicidade, ela ajuda a gente a entender a desvalorização do presente, que é a praia, em função do consumo futuro. Ou seja, o turismo é a máquina capitalista por excelência para a aceleração do tempo do capital e a produção de subjetividade capitalista. Nenhuma outra máquina é tão completa quanto o turismo, na minha modestíssima opinião. Hélio. Oi. Eu sou a Pâmela, aluna da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom, Juiz de Fora. Tenho amigos aí. Tudo jóia. Eu estou fazendo um estudo sobre a expectativa de consumo do turista negro aqui da cidade. E nessas imagens que você está mostrando aí, eu tenho visto bastante a questão de que as mulheres brancas, elas não são sexualizadas, né? Elas são mulheres que estão sempre junto com as famílias e usando roupas longas, sem decote. E é uma questão também que eu acho que deveria ser levantada. E essa questão do consumo também, que eu tenho uma dificuldade muito grande de achar textos relacionados sobre isso. por ser do projeto e eu não acho nada sobre. E a minha professora, minha orientadora, me indicou essa aula aqui para ver se eu acho uma luz no fim do túnel. Legal. A luz que você vai encontrar aqui, infelizmente, é um trem vindo contra, viu? porque eu não tenho boas notícias. Mas, ô, Pamela, ó, no chat eu deixei o meu o meu site e no Face você me encontra com esse nome aí. Me escreve, eu te passo referência. E já que você falou nisso, eu vou dar um pulo aqui na minha apresentação e eu vou, olha o que eu fiz aqui pensando em você, então. Eu fiz uma brincadeira aqui que vai render, então, para a gente trabalhar. aí eu não preciso parar de... Eu tirei à toa. Vamos lá. Estou aprendendo, gente, esse negócio de aula virtual aqui. Pamela, para você. Aqui eu peguei algumas imagens das revistas em que aparecem mulheres brancas. e olha só como elas estão. Exatamente como a Pamela falou. Mesmo que, nesse caso aqui, ela está de biquíni, ela está no aconchego da suíte, do chalé, ela está na hidro. Veja que interessante, que nuance, tão delicada, duas taças de vinho. Então, ela não está sozinha. Tem alguém com ela. também na imagem, você vem, eu acho que dá a entender também que ela está esperando quem é que vai acompanhar ela ali. É. Alguém na imagem, como eu disse uma vez, uma pessoa, numa outra apresentação que eu fiz, é a pessoa que está tirando a foto. não é? Olha, aqui já é outra coisa, que eu vou voltar depois. Mas veja, a gente, a gente tem, nessas imagens, a aparição da mulher branca. essa mulher branca, depois eu vou caçar aqui, que eu não trouxe hoje, mas eu vou caçar aqui, algumas imagens, tem umas imagens aqui para mostrar para você, a respeito da sexualização do corpo negro, em geral. Mas é óbvio que o da mulher é o mais gritante. Mas vamos seguir aqui, aqui, tem uma expressão, aqui você é rei, está vendo? Então, temos aqui uma família branca, magra, a mãe, dessas duas crianças aí. É como se a gente tivesse, a família só está lá por ele, para complementar a existência dele. É, ele é o rei, inclusive não está escrito aqui, você é a rainha, né? Exato, aqui vocês são reis, entendeu? Tipo, a família. É, isso. Não, estava sempre falando do homem e o quanto o resto da família, todos os demais estão complementando a existência dele. Boa. Você pode fazer uma festa na piscina, você pode, como é que chama isso aí mesmo? Eu nunca lembro desse nome. Stand up a paddle. Stand up a paddle. Você pode se aventurar. Ó, essa está diferente, ela chegou antes, ele está lá, subindo. Né? Essa é uma publicidade do governo federal. E, pelos dizeres, pátria educadora, vocês já sabem qual é o presidente vigente. Subindo ao pódio. Eu acho que eu posso estar fazendo até um comentário totalmente inocente, tá? Assim, pela minha falta de conhecimento, minha falta de profundidade no assunto e de vivência. Mas, assim, eu vejo que muitas das propagandas, assim, claro que, não a maioria, tá? Mas algumas, a gente vê que é tão natural, é um, é que nem você falou, né? É um racismo estrutural, é tudo tão estrutural, tão intrínseco na nossa sociedade, que a gente, as pessoas que criam, elas não percebem a situação que elas criam. Só que a gente não consegue observar de outra perspectiva para poder criar o exemplo. Sabe, assim, para ter uma análise diferente, um ângulo diferente, para trazer uma nova proposta. Isso é o normal. Então, assim, quando a gente olha, a gente não percebe críticas como nossa, a mulher finalmente chegou primeiro que o homem. Cara, isso nunca teria passado na minha cabeça. Entendeu? Assim, para mim, essa imagem, ah, legal, eles estão escalando. Entendeu? Na minha inocência, eu vejo isso. Por quê? Porque é a estrutura que a gente tem hoje. Eu não sou apresentada a um mundo diferente. Então, assim, a questão dos negros, eu acho que é mais forte ainda, tá? Pela minha experiência, cara, eu tenho 26 anos, cresci em colégios particulares, de classe alta do colégio, de São Paulo, fiz FEA, que é um mundo ainda mais fechado, trabalho em banco, instituição financeira, que é mais fechado ainda. Então, assim, ter oportunidade de ver essas discussões, para mim, agrega, assim, é um, meu, abre meu horizonte, que você não imagina. Então, assim, o que eu sinto muito, vindo assim de mim, tá? Desabafo. É o quanto a gente não percebe, o quanto a gente está acostumado a ver isso, sabe? Isso é... A minha tese, ela chama Espetáculos e Invisibilidades do Discurso Legitimador do Turismo. Mas eu sempre digo que a dinâmica dos espetáculos e das invisibilidades não está só no turismo. Então, se a gente pega o jeito de ler, o que eu estou propondo aqui é uma leitura crítica de mundo. E é uma leitura que, no momento em que você passa a fazê-la, eu brinco, adeus felicidade e adeus paz, porque, assim, eu... Eu sei. Eu estudei sete anos análise de discurso no doutorado, no mestrado e doutorado. Minha cara, não dá mais para ter uma frase em que eu não falo, putz, aqui tem pegadinha. Não, é doído. A experiência aqui em casa, eu tenho um irmão que faz ECA, ele está, acho que, no quinto ano de audiovisual. E o resto, eu, meu pai, de politécnico, feanos, então, assim, minha mãe também, mundo financeiro, então, assim, acaba tendo discussões aqui em casa pesadas, assim, vira... São questões, assim, você fala, meu Deus, melhor não falar para não... Assim, às vezes a gente compra a briga, às vezes a gente não compra e, cara, é maravilhoso, entendeu? Ver isso e começar a enxergar. Eu acho que é exaustivo, eu acho que é uma... É dolorido, né? Assim, eu acho que o meu poder de fala é muito mais em relação ao machismo, que é uma situação que eu consigo me colocar sendo branca hétero de classe alta, mas, cara, é fantástico, eu queria, tipo, já primeiro, assim, nem acabou, né? Mal começou, mas obrigada mesmo. Imagina. Que legal, que é um retorno excelente para mim, é muito importante isso. E, assim, aí a gente vai conseguindo, aos poucos, tornar o olhar crítico. É muito legal essa turma ser do início do curso, porque eu acho que vai ter muita gente, muita possibilidade de a gente fazer coisas, assim, prestar atenção às coisas com maior acuidade e crítica. E, principalmente, para nós, brancos, o racismo é invisível, porque ele é produzido como invisível até que a gente consiga ver. A partir do momento que a gente consegue ver, a gente consegue ver da nossa posição. E a gente vai ver que essa questão é toda relacional. Então, o privilégio, ele é sempre relacional. Eu, eu, o meu tom de pele está exposto em todas as publicidades do turismo. Então, é muito difícil, sem eu ter um convite para isso, eu conseguir notar a ausência do outro. É exatamente isso. A aula começou, eu não participei do seu outro encontro. E você começou, eu falei, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Nunca. Então, você se prepara. Boa. Eu também não, no início do meu curso, eu também não percebia muito isso. Eu fui perceber em uma vez que uma professora minha foi mostrar uma imagem de algum resort onde todos os empregados eram representados por negros. e eu fiquei assim. Aham. Um choque. Acho que tem alguma coisa que está errada. E eu sou negra. E eu não tinha percebido isso até chegar a esse momento. E eu fiquei, gente, ninguém vai falar sobre isso nunca na faculdade. Eu tenho quatro, vou fazer quatro anos de faculdade agora. Ninguém nunca falou sobre isso. Pois é. Não tinha nenhuma aula que falasse sobre isso. É isso, Pamela. É muito difícil para a gente que não tem a visão que a gente é ensinado a vida inteira de um jeito. O que a gente tem, a perspectiva que a gente tem. Conseguir fazer essa virada, sabe? e começar a observar o outro ou a si próprio de outro ângulo. E é fantástico isso. Está sendo apresentado a esse mundo. Você falou do machismo. Eu acho que um ponto de inflexão fundamental para a gente poder fazer a luta pela dignidade da mulher e do feminino em geral é a obra da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, quando ela fala não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas eu acho também que há um outro fenômeno que acontece aí depois que é assim, não se nasce homem, se torna homem. E isso era o invisível do invisível. E agora está sendo colocado. Então nós estamos conseguindo nos colocar em questão também. E é muito engraçado porque assim, as pessoas sempre falam, né? Eu acumulo todas as... O meu estereótipo acumula todas as mazelas. Aquele cara que eu li lá, o homem branco, masculino, heterossexual, fala, eu só não sou rico e moro numa cidade pequena, né? Então, sou do hemisfério sul, etc. Eu não sou topo da cadeia alimentar. Mas está quase lá. Mas, por exemplo, altíssimo capital simbólico, né? Por conta de formação, titulação, etc. E aí a gente vai percebendo, eu deixo aqui já uma indicação de um autor, que é o Pierre Bourdier, com o conceito de campo. Procurem o conceito de campo em Pierre Bourdier. Ó, vem essa foto aqui, daí vem essa aqui, subindo ao pódio, né? O homem de novo. Hélio, tem umas perguntas aqui no chat. Ah, é? Então, vamos a elas. Tem uma... Tem uma... Fernanda, não sei se é uma pergunta ou se você estava fazendo um comentário aqui sobre a padronização. Você quer falar? Enquanto a Fernanda vê aí, ó, o Fernando... O Fernando Protti. O Fernando Protti colocou que a negra sambista é atrativo turístico. A negra sambista é atrativo turístico sexualizado, como a Pâmela colocou. Quando o corpo negro da mulher é apropriado, mas, assim, o turismo é uma nova apropriação sobre o corpo da mulher negra sexualizado, animalizado, né? Porque na constituição do Ocidente, na constituição da modernidade, e aí o Aquile vai trazer essa questão muito forte, o corpo do negro se transformou no depósito do lixo de tudo o que não era branco. Então, a encarnação branca é a encarnação de toda virtude e a encarnação do negro é a encarnação de tudo o que não é virtude, que é branco. E aí, a encarnação do corpo da mulher é o próprio pecado. Vamos voltar para essa Europa colonizadora, essa Europa para a moral vitoriana, etc, etc, que tem o que? Como diz o grande filósofo brasileiro Neymar Togrosso, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Aqui tudo pode. A negra é permissiva. Veja, ela é construída assim por um dizer branco. E, gente, na tese, tem uma autora brasileira que eu vou poupá-la aqui, depois vocês acham na tese, mas ela faz um clamor, ela fala o turismo está indo de mal a pior, fazendo uma crítica ao turismo, aí ela me solta uma assim, nem as mulatas sambistas estão conseguindo seduzir os turistas e as belezas das... Falo, meu, mas o que está acontecendo aqui? Que uma mulher está pedindo para as mulatas sambistas seduzirem os homens. Há diversas publicações que também retratam mulheres brancas como produto. As publicidades, as publicações que divulgam os eventos do Brasil são um apanhado de pérolas. Sim, Fernanda, mas há uma diferença de sexualização do corpo branco para o corpo negro da mulher? Há. Há bastante. Mas a mulher brasileira em si é um fenômeno apropriado nesse discurso de uma maneira muito forte mesmo. Desde a infância a gente aprende a sociedade essa visão, é muito raro ver o contrário. Exatamente. Os indígenas também têm a visão deles. Pode haver a perspectiva de quem cria a propaganda de desconhecer ou naturalizar o racismo. o meu amigo Silvio Almeida fala disso, Fernando, existem na leitura dele três níveis de racismo. O racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo individual. e existe um conceito que é o de racismo institucional que diz, olha, quem está submetido a uma determinada instituição racista não percebe o racismo. Ele é naturalizado. Você usou o termo desconhecer ou naturalizar, mas naturalizar é um processo sociológico que está posto na sociedade que é pegar as raízes sociais de um determinado fato social e apagá-las, esquecê-las, fazer com que esse fato de social se transforme num dado da natureza. O negro é inferior ao branco. Por quê? Porque é um dado da natureza. Não, não, não. O negro é inferior ao branco por quê? Porque ele foi violentado, porque uma cultura tinha arma de fogo e a outra não tinha e dominou. Uma cultura escravizou, uma cultura objetificou, uma cultura desumanizou a outra e explorou até a última gota de sangue nessa construção. Nesse mesmo movimento, essa raiz social desse movimento de violência contra o corpo negro é apagada. bom, os índios moicanos, o piercing, as apropriações, se são apropriações da manifestações de estética de solidariedade não convencional consumista. O movimento punk, ele veio com a violência para questionar, e ele se apropriou de símbolos que eram outsiders do capital. Mas a gente pode lembrar também que o movimento punk foi apropriado pelo capital. E o próprio movimento punk se transformou num produto depois. Mas isso daria uma outra discussão muito boa também. TCC, bom aí. Essa perspectiva crítica e sua de discurso está baseada em Bakhtin e o círculo ou não? Eu não me baseei em Bakhtin diretamente. Eu usei Fairclog, Norman Fairclog e o Van Dyke. Eu depois mando esses dois livros para vocês também. O turismo como fruto do capitalismo reproduz todas as mazelas do sistema. Machismo, racismo, classismo, consumismo, e por aí vai. Ser um bom profissional requer um esforço diário e estar atento e fazer autocrítica. Sim. E o turismo como fruto do capitalismo, Fernanda? Do ocidente e da modernidade. Vocês querem entender o turismo? Estudem o capital, o ocidente e a modernidade. Não se limitem às leituras dos autores do turismo. Existe uma definição de branqueamento da arte através da cultura grega, do belo e do branco. Mas existem estudos que os gregos já não eram tão brancos assim como a cultura egípcia. Gente, a gente fala que a gente é miscigenado, mas, meu, o alemão, se você voltar lá na raiz da região germânica, a bagunça de povos que era aquilo na época de Roma, na época das invasões, o que eles chamavam de bárbaros, os godos, os trogodos, os visigodos, os vikings, ali também há muita miscigenação. Aqui no Brasil, Marcos, uma coisa que acho que é muito importante, houve um processo de branqueamento com o movimento da vinda dos imigrantes. Abriu-se, principalmente, para os imigrantes europeus, os italianos, os alemães, etc., para que pudesse, com a intenção de promover o branqueamento. Porque, se vocês se lembrarem, o Gobinot falava que a escória da miscigenação é o miscigenado, é o mestiço, e que isso não ia dar certo aqui no Brasil. Érica, quer falar? Oi, Elio. Quando você está falando desse momento, nós estamos falando na eugenia, né? A eugenia é um processo que ocorre na Europa e vai atingindo os Estados Unidos, culmina lá com a segregação negra e vem ao Brasil também, com a situação de que os brancos eram superiores aos negros. E, inclusive, o cara que cunha esse termo, eugenia, o Francis Galton, ele tem um estudo, ele cria um laboratório de eugenia e ele faz um estudo científico disso e, através de dados, que é óbvio que são dados manipulados, hoje a gente já sabe disso, mas que ele provava por A mais B de que os brancos eram superiores aos negros. E aí ele vem, e aí é nesse momento em que o Brasil resolve abrir para a entrada de estrangeiros, porque só existia um jeito de salvar o nosso povo, que era branqueando a pele, uma desgraça, né? E isso tem um perfil, tem um viés na ciência, inclusive. A ciência, veja que interessante, a ciência branca europeia colonial aprova, por meio de dados, que a ciência branca europeia colonial constrói e chega à conclusão de que a Europa branca colonial é o topo do mundo. Então, é assim, hoje a gente tem mais mecanismos para defender a ciência, mas a ciência já foi usada para muita porcaria também. O Eli, sabe o que eu queria te perguntar? E aí, você acha, através desses anos que você tem de pesquisa, do ebruçado sobre esse assunto, você acha que se a publicidade do turismo fosse diferente, os resultados seriam bons? Ela seria, fosse diferente como? Então, por exemplo, se a gente tivesse negros em imagens, você acha que o branco compraria? É complexo. É complexo. Porque, uma vez, essa mesma pergunta é uma coisa muito importante de lembrar, que é assim, no meu trabalho eu coloco isso, que eu não estou lutando para o negro aparecer na propaganda. Sim, sim. O problema é muito mais embaixo. mas eu vou te responder com um amigo Rio Clarence que você conhece e que eu vou guardar o nome dele, obeso, que na época da minha pesquisa ele me disse Hélio, eu não quero ver gente gorda na publicidade. de gordo chega eu. Você entende? Então, eu acho que hoje, e respondendo a sua pergunta, acho que não compraria, porque como quem compra esse tipo de produto está mais ou menos localizado na classe média ressentida, a coisa funcionaria muito ao contrário. Temos cotas, nas publicidades do poder público tem uma certa cota que tem que aparecer figurantes negros. Ah, não sabia disso. Mas não funciona. Veja, o Laércio Santos aqui comenta que o turismo acaba sendo muito colonial, desloca para espaços de paradisíacos gerando impactos nas localidades. O turismo ele é colonial. A minha hipótese final aqui de trabalho é que o turismo ele é uma forma de neocolonialismo. Inclusive, eu tenho tanto slide, eu tenho tanta imagem para mostrar para vocês, mas que não vai dar tempo. Eu tenho uma sequência de imagens aqui, eu vou mostrar isso agora para vocês. Já que a gente está só aqui apresentando, eu estou compartilhando a tela ainda, né? Porque agora eu estou no PowerPoint aqui, eu não vejo. está sim, está aparecendo. Imagens do imaginário da OMT. Vou ser rapidinho nesse aqui, não vou ficar me detendo. Olha que beleza. Veja isso que nós estamos narrando agora e veja essa imagem. olha a mão de quem manipula a flor. Olha, uma reunião só com os heads da OMT. Alguém localiza um negro aí para mim, por gentileza? Eu achei que fosse um negro, mas é um cara de costas, né? Aqui, o cabelo, né? É, é, cabelo. Mas olha eles aí de novo. Sustainable Tourism Strategy for the Republic of Congo. O turismo é a estratégia, levar os turistas para o Congo é a estratégia de turismo sustentável, de levar o quê? O que que a OMT e o WTTC dizem no discurso neoliberal deles? O turismo leva emprego e renda. On the ground. On the ground. On the ground. Notem a partir de agora o seguinte, como os moradores locais sorriem. Todo mundo é muito feliz, gente. Ó! Todo mundo é feliz. dá para saber quem é da terra e quem não é. Olha como a cultura local é feliz. Uma imagem que aparece nós. Ó! Felicidade. Quer dizer, a alegria do Ministério do Turismo não é só aqui no Brasil, né? Os turistas. Opa! branco. Essa foto, eu adoro essa foto. Olhem para isso. É a turista simulando... Eu acho que a senhora está achando ridícula, né? A senhora está achando ridícula essa pancira. Olha bem para a cara dela. Diga. Diga. Eu adoro a expressão da mulher de vermelho, que está efetivamente carregando um cacho de banana na cabeça. E num oferecimento de Nike, dá uma olhada na europeia. A velha não aguentava dois dias da senhora. Então, é assim, é uma quantidade de simulacro para tirar foto que não é experiência. Agora, olha aí, uma cidade ocidental no Oriente, no Oriente Médio. Aí não aparece ninguém. Olha lá. A turista branca e, lógico, a comunidade local rindo, porque a comunidade local só ri. Aqui é a foto do neocolonialismo. A Volunteers, o UN, United Nations, World Tourism Organization. Estão na Nigéria e são as equipes que vão lá ajudar. Ora, se a miséria do continente africano é fruto do movimento de espúria da colonização e fruto do movimento da globalização contemporânea que mantém aquele continente abaixo da linha da pobreza, a ajuda humanitária é uma ajuda colonizadora. Ela só está lá para continuar mantendo esse povo lá do jeito que está para ele continuar atraindo turista. capital humano para o setor do turismo. Gente, não tem imagem melhor que essa do que dois moços jovens brancos. O futuro do turismo está garantido para a gente poder manter esta... Tá, perdi o trem. Uma coisa bizarra que eu estava pensando, desculpa por te interromper, é que é muito isso, né? É tipo um paradoxo, porque é isso, tipo, o branco que fez com que o negro ficasse nessa condição e agora está indo atrás de fazer trabalho voluntário para ir ajudar os negros. O começo é um paradoxo, porque ele criou essa condição, mas ao mesmo tempo agora ele está querendo fingir que ele está tentando ajudar essas pessoas, assim, e quando você pensa em trabalho voluntário, é isso, assim, você sempre vai ver, tipo, um branco, você nunca vai ver um negro ajudando um negro, um pobre ajudando um pobre, é sempre, tipo, o branco tentando fingir que é, que está tudo lindo e tal, e é muito real isso, tipo, de verdade, me fez pensar muito sobre isso. Eu usava o termo, quando eu fiz o meu estudo sobre o ecoturismo, que o eco, do ecoturismo, é um sedativo para a consciência da classe média. eu acho também que é um pouco daquela história do herói branco, né, porque quando você mostra essa questão como os brancos como voluntários nesses lugares, assim, você esquece todo aquele passado que tem, você acha que, não, aconteceu assim, o mundo foi criado e os brancos estavam no topo e eles estavam lá embaixo e os brancos são tão bons que eles estão indo lá ajudar ainda. Como eu vejo brancos hoje em dia dizendo que não tem culpa do racismo, né, a geração de hoje não é culpada por uma escravização que aconteceu, né, das pessoas negras aqui no país, por exemplo. Ai, mas o que eu tenho culpa disso? E aí ele indo lá como voluntário, né, para poder se reafirmar, né, dizer que ele não tem culpa disso, desse passado e tudo mais. Ô, Beatriz, até, assim, é uma pergunta, inclusive para o Hélio, é, gente, desculpa de verdade, é minha ignorância, tá, tô realmente na sala de aula para aprender, mas eu entendo, e aí eu visualizo quando vocês falam, mas aonde que entra, ou como que a gente poderia fazer a nossa parte, digamos? Então, assim, entendo que algumas das fotos que você mostrou, realmente, elas são, para mim, cara, eles estão indo lá para tirar foto, entendeu? Olha aquele bicho, parece o circo, entendeu? Tô vendo no zoológico, olha, tô vendo, olha aquela cultura, olha aquela região, mas existem alguns trabalhos, algumas pessoas que realmente são interessadas, querem ajudar, como que a gente consegue fazer, digamos, a nossa parte, nos aproximar, o que é positivo e o que torna errado, vai? Como é seu nome? É, Ana. Ana. É que eu não consigo, agora fica para mim, fica... Eu não consigo para aprender e, assim, qual é a minha culpa sendo branca, sabe? Porque eu acho que eu não tenho culpa. Não, Helena, eu acho que é muito o contrário, eu tento realmente aprender, porque é uma coisa que eu não sei, que eu tô realmente no meu, numa posição em que eu não sei o que te, assim, o que fazer, entendeu? Legal. É isso. E quem que falou que é branca e não tem culpa? Eu e a Helena, a gente quis... É porque eu tava realizando uma questão de umas pessoas também que eu conheço que falam, tipo, ai, eu tô aqui para aprender e eu falei assim, ai, eu achei até que ela ia falar, porque, tipo, eu vejo demais isso, um monte de gente falando comigo, sabe? Tipo, ai, eu acho que eu tô aqui para aprender e, assim, mas qual é a minha culpa, sabe? Gente. Legal. Bom, primeiro, Ana Paula, assim, brincando com você, mas falando sério, não peça mais desculpas pela sua ignorância, porque a ignorância é justamente o que nos une. E é ela que nos possibilita assumir a ignorância como você falou aí, é justamente o que nos permite empreender as pesquisas, os estudos e o caminho do conhecimento. Helena e Beatriz. Helena e Beatriz, é assim, nós chegamos num mundo com a pele branca, num mundo já estruturado. Você não foi colonizar nenhum país, você não matou ninguém, você não estirpou nenhuma cultura, etc. Mas nós herdamos uma cultura que é claramente, hoje, para a nossa interpretação, baseada na violência contra a outra cultura. Então, no caso da nossa cultura da pele branca, é claramente construída em cima da violência contra a pele negra. Quer falar, Beatriz? Então, nós recebemos uma condição de privilégio que é herdada. Então, não é que você é culpada, que você... Agora, se você reproduz isso, se você, quando faz essa pergunta, começa a enxergar a quantidade de privilégios que você tem que é a coisa que nos é invisível, que é desde entrar num banco e... teu corpo te traz. Talvez, para vocês duas, que são duas mulheres, seria muito elucidativo se eu falasse assim, vocês conseguem perceber a violência num olhar machista? A violência de um olhar que, de repente, no ponto de ônibus, tira a roupa de vocês e coloca vocês numa situação de vulnerabilidade? né? Então, essa fragilidade, eu poderia dizer, mas eu nasci homem, eu não sou culpado disso, mas eu, quando me entendo nesse mundo, nesse corpo, eu recebo essa condição. Então, eu já venho como herdeiro, não somos os culpados pela colonização, não fomos nós que fizemos, mas a gente recebe toda uma estrutura que nos beneficia. eu acho que o que a gente pode fazer muito hoje é, em primeiro lugar, entender essa estrutura, em segundo lugar, ouvir quem não tem o privilégio para eu poder cada vez mais descobrir o meu privilégio. E veja, não é nem para que nós percamos o nosso privilégio. Eu vou dar um exemplo na questão do machismo, para a gente sair dessa discussão do racismo e entrar numa outra esfera para a comparação. Eu sei que a maioria das mulheres hoje tem medo de andar sozinha na rua à noite. Confere? Então, confere, certo? Podem mandar aí no chat os... Eu, como homem, não tenho esse medo base em medo sexual. eu tenho medo de um cara me assaltar. Mas, se eu encontrar com uma mulher numa praça, ela vai ficar com medo de mim como homem e eu posso até ficar com medo porque eu vi um vulto e eu vou relaxar quando eu ver uma mulher. Então, eu tenho uma condição de privilégio. Enquanto eu não assumir que essa condição é de privilégio e enquanto eu, em todos os meus atos, não me colocar lutando para que esse meu privilégio deixe de ser um privilégio porque a mulher também pode andar na rua, eu estou fazendo uma parte. Eu sou da época que quando você pedia o lápis cor da pele, vem o lápis cor de rosa, o salmãozinho, etc. Imagine a violência que é para você, uma criança negra, ouvir isso, cor da pele, e vem o salmão. Ah, você fica nessa fila para cá, você não pode entrar, você não pode entrar. Então, identificar essa sistemática toda nos ajuda a nos recolocarmos nesse campo de disputa. E eu acho que a Pâmela quer falar. Ô Hélio, é o que, voltando para a questão do turismo, eu acho que você mostrou isso durante a aula até agora, porque em um momento, até o momento, não foi representado nenhum negro enquanto turista. Todos, não tinha, não teve negro representado enquanto turista nessa aula. E eu acho que vai essa questão do branco se ver enquanto privilegiado e aceitar isso e ver o que pode fazer a partir disso. Exato. E assim, só para pegar isso que você falou, e assim, meninas, depois, se vocês quiserem retomar, a gente já continua. Eu quero só continuar com isso aqui, que é onde a gente tinha parado para entrar nas perguntas. Vejam, capital humano para o setor do turismo. Dois meninos brancos. Por que não capital humano para o turismo, a mulher que está na direita? Por que não capital humano para o turismo, a mulher que está na esquerda? por que não capital humano para o turismo e botar a foto dessa moça? Por que não capital humano para o turismo e essa moça aparecer? Ou esse cidadão? Ou esse? Ou esse? Esses meninos, tira essa frase e coloca Sustainable Tourism Strategy for White People e coloca esses meninos para o futuro do turismo. Para o capital humano, que vai encabeçar o turismo. Então, essa estrutura é tão perversa e ela se miscou e se confundiu tanto com aquilo que a gente chama de realidade que a única condição de nossa no momento é a do choque. Vamos continuar aqui. O turista experimentando... Oi? Desculpa interromper. Na verdade, tem... Boa noite para todas e todos. Sou o Tiago. Quero só fazer um apontamento nessa... Ficou, Tiago. Oi? Sua voz, volta. Está cortando, é isso? É, cortou, mas foi só uma vez. Desculpa. Não, quero só fazer um apontamento nessa pergunta da Pâmela. agradecer, na verdade, a Edilane, professora Edilane, lá da Federal de Juiz de Fora, que passou para a Pâmela, né? Imagino esse papo nosso aqui, esse papo seu, na verdade, né? Que a gente está se inclometendo. Foi, Tiago. Pois é. Inclusive, a Edilane está com a gente aqui também e, por conta disso, pensar duas coisas. uma de ordem mais encaminhativa, Hélio, como que a gente segue com aquilo que a gente tinha conversado no momento anterior, na aula anterior, ou seja, já são 10 horas, se a gente consegue guardar um tempo para tentar aproveitar aqui a presença da Edilane, do Fernando, sua, enfim, todo mundo que está, das professoras que estão organizando, do grupo de dissentes, se a gente consegue aproveitar para encaminhar aquela proposta e pensar numa agenda. e a outra, brevemente dizer que talvez uma das questões que se colocam de pano de fundo aí é a gente, assim como você estava colocando para o pessoal a problematização sobre vocação turística e eu penso que vale para todas as vocações, pensar a partir da culpa em última escala, em última instância, ela vem invernizada com um parâmetro religioso, moral, e é aí que a gente precisa romper com a culpa, porque não se trata de uma culpabilização individual, ainda que no âmbito individual, as pessoas façam de fato opções de vida que colocam elas mais ou menos próximas de ações mais ou menos emancipatórias, racistas, antirracistas, etc. mas pensar como esses vínculos se constroem como reforço ou rupturas de estruturas, de correlações de forças, não só no âmbito do método, sobretudo no âmbito do método, mas não só no âmbito do método, mas no âmbito da construção teórica também, que em grande medida é o que importa, por exemplo, na dimensão da graduação. Enfim, é isso, um abraço, gente, desculpa entender, desculpa, Helio. Imagine, imagine, imagine. Acho que é interessante que você falou, eu tão atento às palavras, me fugiu por conta da gente estar envolvido aqui, que é a discussão da ideia de culpa mesmo, tá? Não se sintam culpadas, meninas, mas sintamos-nos responsáveis por. Olha aí, a voluntaires do turismo na África, né? De novo, é o colonizador de novo na África. Contribuição do turismo para a redução da pobreza. Contribuição. O turismo, ele setoriza, ele usa a pobreza como exploração do atrativo turístico. Se esse povo deixar de ser miserável, muito provavelmente ele deixará de ser atrativo. Bom, esse era um ponto e o outro que eu estava aqui fazendo era esse aqui. Só para a gente voltar para seguir o que a Pâmela falou. Aqui vocês estão vendo que é coisa da Olimpíada, né? Subindo ao pódio, salto ornamental, ganhar um bronze, pegaram o trocadilho, ganharam bronze, cerimônia de encerramento, fazendo ola e todo mundo, nem vou dizer que é branco, todo mundo é moreno, todo mundo é queimado de sol. aí, Pâmela, uma imagem de Fernando de Noronha com uma mulher negra. Negra, traços delicados, magra, ela não é qualquer negra, veja, lembrem das meninas da África que eu mostrei para vocês. Aí voltamos à programação normal. barrigas, tanquinho, famílias numerosas, né? Talvez aí um reforço da heterossexualidade e do sistema patriarcal mesmo, da afirmação da família nuclear burguesa. alegria, não interessa se é na praia, se é na montanha, a igualdade é branca. Olha isso, gente, que limpeza, que limpo, que eugenizado, assim, que esfregado que é essa cena. aí, Rio de Janeiro, você nas Maldivas, a campanha que levará você para um cenário único. Notem que não tem acordo, ele é o mais alto na foto, e está no meio de duas moças. Rio, 40 graus, e uma propaganda da Azul colocando uma passageira da Azul. Uma outra propaganda que aparece uma moça que eu vou considerar negra. Então, você vê, eu mostrei aqui, sei lá, 20 imagens e daí, de repente, você quer casar. Então, você pode casar, fazer o seu casamento royal. Olha lá, de novo, a mesma coisa, né? A mesma família. O cara mais alto, a mulher mais baixa, o menino com a mãe, a menina com o pai, todo mundo magro, todo mundo branco, todo mundo bem-sucedido, praia vazia. E vamos lá. Alagoas. Alagoas fez uma pequena peça publicitária, que era Alagoas é muito mais, e fez aqui. Aqui, eu queria voltar na discussão do turista. E eu já vou querer mostrar essas últimas imagens, para a gente ter um tempo para conversar sobre o encontrão. Eu defendo a ideia de que a publicidade constrói o estereótipo do turista que o lugar quer para si. Então, está aí. Alagoas para o turista e o turista para o Alagoas. Percebe? Na economia da cultura de consumo, o consumidor turista não é um sujeito cartesiano autônomo. Ele também é uma construção narrativa. Isso é importantíssimo estudar. O destino que faz você querer ficar para sempre. Paraíso mesmo é coração de mãe. Então, o turista branco está afim de ficar para sempre no Alagoas. E o meu trabalho é espetáculos e levantar aquilo que está embaixo do tapete. Em 2017, a taxa de homicídios de negros superou em 18,3 vezes a de não negros no Alagoas. Segundo o Atlas da Violência de 2019. Está bom para vocês? Não dá vontade de querer ficar para sempre? Especialmente se você tem 18,3 vezes menos chance de morrer do que um negro. Então, enquanto o Alagoas realmente é muito mais... Vê como o slogan é correto. O Alagoas é muito mais. É isso, mas é isso. Isso não aparece. Ah, Hélio, mas você quer que isso apareça e não vai turista. Eu sei, mas aí você está fazendo um pensamento do mainstream, da corrente hegemônica, da economia mais banal do turismo. Eu estou falando de civilização, estou falando de dignidade de vida, estou falando muito além da preocupação com o mercado do turismo. A imagem da mulher que a gente viu. Ah, esse aqui é legal. The West and the Rest. No trabalho, eu faço uma citação do Latouche. A ocidentalização do mundo. Ele usa a expressão o oeste e o resto. Então, aqui aparece as senhoras muçulmanas e uma mulher ocidental na praia. E eu apresento para vocês uma pequena amostra de como a revista Viagem Turismo construiu a imagem do sudeste asiático. Que era um guia para você não se meter em roubadas. E aqui eu só estou trazendo isso porque aqui é o Oriente. E eu disse para vocês que o turismo é ocidental, moderno e capitalista. Então, o Ocidente, para poder se afirmar como Ocidente, constrói o Oriente como uma sobreposição de colagens ridículas. Está aqui a turista bem no meio e o resto é tudo excentricidade. Lembrando que a palavra excêntrico é a palavra que diz fora do centro. Olha lá, as colagens, as montagens. Isso é o Oriente visto pela revista. Uma sequência de colagens. E aí está a ocidental debaixo do seu guarda-chuvinha. Bom, ah, era a frase que eu tinha colocado. Mas e os corpos negros? Voltando à pergunta da Pâmela. É, Uri. E eu, Karina, eu acho que a gente poderia até fazer um movimento de volta à leitura do Uri e à leitura do Krippendorf. Como a gente falou naquela reunião que a gente fez. É, ele sabe que o Tiago Alis, da IACHI, ele está fazendo um trabalho, me parece, com o SESC, que é o SENAC, uma dessas duas editoras, eu não me lembro, não me recordo exatamente. Não. Que é fazer uma nova publicação do livro do Uri, que não tem mais, né? Ah, que legal. E com isso, eles estão fazendo um levantamento aí com a comunidade de docentes de turismo do país, para ver como é que a gente está usando o Uri. E se estamos usando ainda. Porque é muito atual. Exato. A discussão aí me lembrava. O Uri é mais potente que o Krippendorf, eu acho. Mas os dois são fundamentais. O Uri é atualíssimo. É atualíssimo. E aí, então, aquela frase que eu havia dito, né? Dos nativos exóticos. Então, vamos ver onde é que estão os corpos negros. Opa, não essa. Essa não vale. Porque essa é a Naomi Campbell, em Ipanema. Essa é uma mulher negra, mas ela é uma celebridade. Vamos agora aos corpos negros. Aqui tem uma foto muito simbólica. Na contraposição das imagens, a turista e a empregada do café. A empregada da cozinha. Pâmela. Essa imagem, eu acho que ela é uma das mais fortes que eu analisei no doutorado. Essa é a tribo Imba. E essas meninas e as mulheres da tribo Imba, elas não usam nenhuma cobertura sobre os seios. E aí, eu pergunto para vocês. Faça um exercício de projeção. Essas meninas têm quantos anos? Treze? Por aí? Por aí. Você consegue conceber essa imagem falando meninas brincando em Santa Catarina e aparecendo duas meninas brasileiras nessas mesmas condições? Loirinhas lá do sul? Não. Não. Com a problemática do turismo sexual. Essa imagem foi super apelativa. Ela expôs crianças numa perspectiva de uma exposição desnecessária. E aí, eu fui fazer uma pesquisa na internet, na época, e é um negócio assim. Se você põe no Google, Imba Boy, vem 300 imagens. Imba Girl, 5 mil. Imba Man, 80 imagens. Imba Woman, 8 mil. Há uma hiperexposição e sexualização das mulheres Imba por conta delas não cobrirem os seios. E a revista colocou lá. Simplicidade perdida na África. Então, aqui tem um exemplo gritante de sexualização. Aqui são os turistas e os guias na África. Aqui tem uma mão negra que provavelmente está falando de Salvador. Temos um prédio ao fundo, a fita do Senhor do Bonfim, que mostra a cultura. E o chique é ser simples. Chique é sacolejar num Jeep 4x4 no Nordeste, sem hotéis design ou alta gastronomia, mas com exclusividade de sobra. E atrás, o cara fazendo o traslado. A cor da pele do cara. E com isso, terminamos essa parte da exposição com o logo da época, que era Brasil, um país de todos. E que eu coloquei no final de uma apresentação que eu fiz, como Brasil, um país de todos, mas cada um no seu lugar. Bom, é isso. Temos... Caminhamos até aqui, 22h15. Vocês me perdoem, eu falo demais, mas eu acho que teve muita coisa para a gente ir avaliando. Bastante gente, muito bacana, tem 52 pessoas aqui no ar. E até o fim, né? Até agora. Fim, mesi, fórdia. Obrigado, Laércio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Mariana. A Mariana... Saímos frustrados, né, Mariana? Não tivemos uma nossa desavença. Eu acho que essa desavença não vai acontecer. Hã? Eu acho que essa desavença não vai chegar a acontecer mais. Pois é. Bom, fico feliz. É o seguinte, da outra vez que nós conversamos, o professor Tiago... Tiago, você consegue se conectar aí, botar uma imagem ou você está de pijama já? O professor Tiago, ele levantou uma ideia de a gente fazer alguns encontros. Eu conversei... O professor Figueiredo também está no ar aí, se puder aparecer. Fernando, põe uma roupa decente e apareça. A gente começou... Começou, assim, a aula, nem considero aula, mas esse bate-papo da parte da análise do turismo terminou. E eu gostaria de conversar e fazer um convite para todos vocês, todas vocês. O Tiago deu a ideia de a gente fazer um encontro, né, de a gente fazer encontro como este, um encontro virtual, que pudesse reunir pesquisadores e estudantes, estudiosos, pessoas que querem discutir um pouco mais sobre a questão do estudo crítico do turismo. E aí eu queria abrir a palavra aí, eu conversei com a Karina, nós propusemos aí um nome experimental, que é heterotopia, heterotopia, que heterotopia é um nome que é diferente da utopia, porque a utopia é o lugar que não existe, e a heterotopia é a produção do outro lugar. Então, é a produção do outro lugar no turismo. Eu, na minha tese, eu uso o termo heteronomia, que ao mesmo tempo em que eu falo do turismo ser heterônomo, no sentido de não ter autonomia, por conta da economia, a gente também explora a ideia de heteronomia como produção de outras nomias. Nomos, originariamente, é um pedaço de terra no Egito. Então, heteronomia é a produção de outro lugar. Que outro turismo seria possível a partir do aporte crítico? Porque também, como as meninas levantaram a questão, fazer a crítica do turismo por esporte não nos leva a nada. A gente tem que trabalhar para produzir novas possibilidades. Karina. Isso acabou, na verdade, era um convite inicial, porque quase todo ano eu chamo o Hélio para provocar, para instigar, para tirar do lugar, e ele faz isso com uma leveza, né? E eu não imaginei que fosse dar chance para o negócio avançar e a gente ter oportunidade de contar com a presença de tantos convidados externos. Eu agradeço super. Eu acho que a gente tem que construir esses espaços de diálogo que no nosso cotidiano é quase impossível, né? De repente, esse momento está possibilitando essas questões todas. e esse diálogo todo, e também trazendo demandas de repensar o turismo de uma profundidade, de uma urgência que a gente não tinha há muitos anos. Pessoalmente, talvez em função até da própria dinâmica da universidade, eu meio que saí do universo externo nos últimos anos, e, embora eu saiba que tem muito jovem que entrou na carreira de turismo, que está sendo docente do país inteiro, eu não sei quem é que está fazendo o quê e quais são as demandas, né? Quais são as possibilidades de a gente construir alguma coisa em comum. E quando o Hélio me diz, Karina, tem um monte de gente interessada em fazer isso aqui virar outra coisa, né? A gente dá um passo adiante, e eu falei, vamos junto, né? Eu não sei que passo que é, onde que é, mas a gente vai, né? E me coloquei à disposição, o grupo de pesquisa, o próprio curso de turismo da ECA, para a gente começar a construir essa rede, né? Acho que foi isso que a gente pensou, né, Hélio? De estabelecer uma rede que, num primeiro momento, podia estar sendo puxada pelos docentes, né? Do país inteiro que se interesse por essas questões, e trazendo seus alunos para essa discussão, né? Para essas questões que vão impactar o nosso jeito de entender, de fazer turismo aí nas próximas décadas, eu acho. É um momento de disrupção. Nós estamos passando por aí. Exato. E aí tem coisas, assim, que eu, conversando com Karina, Thiago e Fernando, a ideia é que a gente constitua periodicamente, com alguma periodicidade, nem que seja inicialmente uma vez por mês, que seja um encontro, como este, né? Então, Google Meeting aí, com a sala da USP, que cabe 250 pessoas, na esperança, né? A gente divulgar, trazer um tema, apresentar, mas sempre, e aí seguir com fidelidade isso, sempre uma discussão de uma análise crítica do turismo. Não para a gente, daqui seis meses, estar aí apresentando plano de negócios ou discutindo marketing turístico no sentido convencional, né? para a gente poder construir um espaço de discussão efetivamente de outras possibilidades. Thiago e Fernando, querem falar? Posso falar, Elion? Boa noite a todos. Professor Fernando, sou muito colega desse rapaz aí. Rapaz aí, a gente se tornou professores juntos, né, Elion? É. E eu acho que a gente se construiu juntos nessa dinâmica também, né? E eu acho que é isso, é a troca, né, Elion? A gente já trocou tanto de diversas maneiras, né? Presencialmente, com textos, com vídeos, né? E depois, né, podendo colaborar de diversas formas. Eu acho que, sem dúvida, se a gente consegue um canal onde essas trocas possam, uma plataforma, né? Que essas trocas possam ser incentivadas, né? E serem multiplicadas. Mas eu gosto disso, de trazer, de trazer todo tipo de pessoas para falar, mesmo os alunos, né? Não só nós, professores, às vezes a gente fica com mais facilidade para isso, né? Mas criar esse desafio da troca. Estou sentindo que, mais do que nunca, faltam esses espaços de inteligência, né? Exato. Porque o que a gente tem é um espaço de reprodução, né? É, né? É, e eu acho que esse intuito de ter uma fala, assim, né? Uma fala pensada, uma fala crítica para o turismo, né? Falta espaço para isso, né? Às vezes, a gente vê mesmo que a academia, ela segue um caminho mais da produção, né? Da forma mais cientificada, né? Vamos dizer assim, né? Mas quando a gente pensa de uma maneira mais filosófica de se pensar o turismo mesmo, né? A gente tem que pensar nesses discursos, né? E esses discursos, como você traz e vem trazendo, né? Descobriu ali no seu doutorado da questão do racial, do machismo, né? Do feminismo, como você vem trazendo agora. E eu acho que são falas e contrapontos que ainda a gente timidamente começa a investigar. Mas existe isso já reverberado dentro da sociedade. Eu acho que dá espaços para a gente conseguir falar e fundar outros lugares, né? A questão da heterotropia. Não estou pensando nem num lugar turístico heterotrópico, sabe? Porque seria um contrassenso, né? Mas criar isso de alternativo, né? Pode ser uma grande possibilidade, né? Pode ser uma potência. É essa a questão. Muito legal, Hélio. Bacana. Vamos avançar. Vamos para o Tiagão. Olá, de novo. Eu acho, Hélio, que a gente pode pensar numa proposta mensal que acaba, de alguma forma, fugindo um pouco da sobreposição desse excesso de agenda, de lives, que estamos todas, né? Todos, todo mundo aí enredado. Tem dia que a gente participa, trabalha, mais do que trabalharia, certamente, se tudo estivesse correndo no seu curso normal, né? Tem dia que participo de cinco lives, ouço mais de 30 pessoas falarem no dia. Ou seja, há um processo de uma instrumentalização e de uma sobrecarga também no campo da saúde mental mesmo, da saúde do trabalhador, que eu acho que é legal a gente se atentar e aí, de repente, pensar a cada 20 dias, 30 dias, uma atividade, me parece salutar, bem bacana. Sobretudo, se a gente for manter esse espírito que é o start inicial, que é a sua pegada, isso que o Fernando acabou de dizer. ou seja, se a gente traz para o balanço, traz para a cena, para o debate, uma perspectiva outra que não é essa que se hegemonizou e que está inscrita nos livros que são quase que sagrados para a academia no turismo brasileiro, e que, por isso mesmo, cumprem um desfavor do ponto de vista da formação, sobretudo no âmbito da graduação, infelizmente. E olha lá, o sistema já descobriu, o Tiago falando, já bloqueou ele. E todo mundo, aliás. Deu ruim aí, pessoal? Não, estou ouvindo. Bloqueou só para você, acho, Elio. É, nós estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Que bom. Tá, mas eu vou sintetizar, que você também eu empolgo. O Alan, parece que saiu agora no finzinho, lá da Federal do Vale de Tinhon e Edilaine, lá de Juiz de Fora, acompanharam grande parte aí da fala, eles tiveram com a gente e penso que são também pessoas com quem a gente pode contar nessas duas instituições que têm feito um trabalho muito legal de somar, de contribuir com a construção no âmbito teórico, não só prático, empírico, dos trabalhos de campo, que são excelentes, ambos, são muito bons de empiria, de trabalho de campo, da relação com os sujeitos direto, mas também tem dado importantes contribuições no âmbito teórico. Acho que dá para contar com os dois e aí, sei lá, de repente hoje é o momento da gente aproveitar quem está quem está aqui e pensar, talvez formatos, talvez temas, talvez, não sei, a própria periodicidade, não sei. Eu, a Mariana, ela fez um comentário aqui no chat, eu dei uma caída aí, acho que vocês não perceberam, mas eu caí. A Mariana fez um comentário no chat a respeito da ideia que eu comentei. Bom, vamos fazer os encontros, mas vamos fazer os encontros de forma a buscar trabalhar a crítica. Talvez o primeiro encontro fosse justamente um encontro em que a gente desse o tom do que é a crítica. Porque a gente, veja, e aí eu vou falar da crítica e da análise de discurso, a gente vai tomando palavras e vai falando, precisamos fazer a crítica ao turismo, mas o que é a crítica? Quem faz a crítica? Daí, o Fernando, ele colocou, ah, vai usar a escola de Frankfurt, vai ser materialismo histórico, eu respondi para ele, Fernando, eu não sou marxista, eu sou do tipo que, assim, eu pego tudo que, todas as armas que eu tiver ao meu dispor e vou usar. Então, eu construí o meu conceito de crítica. E aí, eu acho que seria interessante a gente pegar e fazer um primeiro encontro no sentido de tentar criar uma discussão, um debate, a partir da ideia do que é, por exemplo, então, para começar, a heterotopia, o desejo desse grupo e a ideia de que, para eu poder produzir outro, eu preciso criticar o hegemônico. E criticar longe da ideia de falar mal é fazer a análise, decorrer os elementos, considerar, etc. Usar ciência para olhar isso, né? Exato. E a gente sair desse momento maluco que estamos vivendo e que está todo mundo fazendo turismotologia, sei lá, olhando para o futuro sem entender o que está acontecendo e dizendo como é que as coisas vão ser, né? Tem que tirar o pé daí e trazer para uma, para algo mais robusto, né? Não ficar mentindo. Talvez uma coisa legal é a gente pensar aqui mesmo agora um pouco o caráter da proposta, porque a gente está em junho, finzinho de junho, né? Não sei se a gente vai segurar esse rojão para depois que as atividades presenciais voltarem. Talvez seja uma coisa circunstancial, não sei, estou perguntando de fato, né? para esse tempo que a gente está full time em casa e aí conseguir usar legal essa autonomia de tempo propondo isso. Porque se for assim, talvez menos se mover a partir da ideia, por exemplo, da heterotopia, né? Não sem ela, mas não centrada nela e ir para o debate. Eu acho que, inclusive, por exemplo, um ou dois momentos a gente pode, talvez até deva falar de método. O Hélio lembra, sabe do que eu estou falando? É uma questão que saltou no evento que o Sesc organizou em São Paulo, que foi uma referência no âmbito da junção de perspectivas críticas e que, de fundo, estava muito claro que a gente tinha ali uma questão de método que não foi encarada, né? E eu tenho dialogado muito, assim como o Hélio com o Sesc, sobretudo no que toca as atividades de turismo, e talvez a gente precise, inclusive, para consolidar um campo, no sentido do Bourdieu mesmo, um campo do saber do conhecimento turístico crítico, a gente deva se aprofundar na construção de uma epistemologia crítica. e aí isso passa necessariamente pelo debate do método, ainda que, de fato, as diversas contribuições teóricas sejam extremamente instigantes, eu acho que a gente pode ir lançando mão delas conforme a gente vai propondo as atividades, os encontros, mas acho que resguardar um ou dois momentos para falar de método e com tranquilidade, com franqueza, com a maturidade que fazer ciência exige, vale a pena, pode ser significativo também, né? Eu sou, é assim, vou falar da minha característica e o pouco, o pouquinho que vocês conheceram do meu trabalho, apresentado aí nesses dois encontros, ele foi fruto muito de um trabalho muito personalista, meu, eu desenvolvi o meu método, minha metodologia, eu fiz a minha leitura, eu me recuso a me inscrever em escolas, ah, então você é materialista dialético? Longe de mim ser materialista dialético, mas eu admiro o materialismo histórico, acho que ele tem uma grande contribuição, mas outras áreas também tem, e que a gente possa, como é um Brasil inteiro e talvez, quem sabe, daqui a algum tempo até pesquisadores de fora possam trabalhar com a gente, eu acho que a gente deve ter uma pluralidade de métodos, né? Nós temos que ter uma pluralidade de métodos e de formas de fazer a aproximação aos objetos que nós vamos querer fazer. Talvez, algumas questões centrais, como, por exemplo, a produção do novo, o tentar fazer como o Deleuze fala do exercício do nômade, né? Que o capital encampa. Bom, a gente vai mais para frente, então a gente está sempre saindo dessa perspectiva, lutar contra essa apropriação, e é um exercício para a vida. Exercício para a vida, não só para a vida de estudos nossos do turismo, mas para a nossa vida, porque o capital, ele tomou praticamente todos os recantos. Então, um exercício de reflexão de outros lugares, eu arriscai, agora, enquanto eu estou falando com você, já vem vindo outras ideias, falei com a Karina, heterotopia, que é outros lugares, mas vai ter que haver também uma heterotemporalidade, porque nós precisamos de outros tempos. gente, com a pandemia, piorou o negócio do tempo, eu não sei com vocês, que deve estar tudo bem por aí, vocês estão super felizes, deve ficar super pouco em frente ao computador, mas para mim ficou ruim a coisa. Então, o tempo mudou, então nós precisamos pensar em outros tempos. Quando eu fiz o estudo do turismo na tese, eu percebi três questões que para mim são chaves e que norteiam a coisa, que é a produção do espaço, a produção do tempo e a produção da linguagem. A produção do espaço, do tempo e da linguagem, essas três produções foram cooptadas pelo capital. Então, a gente produz o espaço do capital, a gente produz o tempo do capital, produz, reproduz o espaço do capital, produz, reproduz o tempo do capital e produz a linguagem do capital. Tempo é dinheiro, é a máxima que todas as relações hoje. Então, para a gente ser assim, são dez e meia da noite, não quero massacrar ninguém e isso me inclui. Acho que a gente precisa descansar. Lançada a ideia e lançada até a questão do Tiago, vamos fazer um bate-papo a respeito. Vamos fazer o seguinte, eu coloquei no chat os meus contatos. Eu coloco de novo aqui, helio índice arroba fazer pensar ponto com ponto BR é o meu e-mail. Quem está conectado agora e quiser seguir nessa discussão, me manda um e-mail falando, eu estava na aula e tenho interesse. Eu monto uma lista para a gente seguir conversando e até pegar uma próxima data, abrir de novo um Google Meet e seguir nessa conversa. Mas vamos estruturar isso, pelo menos pensando na primeira data e na periodicidade e no tema de início. porque depois a gente vai construir juntos. Pode ser? Os interesses também. Os povos já estão numa puta de uma discussão aqui de doutrina não é método. Os caras já estão loucos aí. É que coisa tão filosófica essa coisa, né? Não aguento isso. Os caras são muito rápidos. É muita inteligência para mim. Vocês têm que me respeitar. Tem que ir devagar. Eu queria passar com cerveja. Meus amigos acham que gosta de fazer encontro de boteco e tal, né? O negócio aqui, ó. O negócio aqui acabou. Acabou faz tempo, ó. Lembra aí o pessoal que na conversa passada, acho que o Fernando estava também, essa foi parte integrante da proposição que a gente se encontra, mas com cerveja, com tranquilidade. Exato. Então, não vamos nos matar. Tá com o meu e-mail aí. Por gentileza, quem tiver aqui e tiver interesse e quem quiser passar para outras pessoas falando, ah, eu tenho interesse de me juntar aqui, eu vou, eu reúno esse movimento e vou passando para a Karina, para o Tiago e para o Fernando para a gente fazer os bem bolados. Pode ser, Karina? Pessoal. Fernando, Tiago, a Priscila está aí ainda ou não? Priscila. A Pâmela, Pâmela, não é Priscila. Pâmela, você conecta a Federal daí com a gente? Sim, conecto sim. Legal. Pede para a sua professora se quiser me escrever, se você quiser me escrever e a gente segue fazendo. eu reúno isso tudo e a gente segue conversando em outro momento. Tá bem. Maravilhoso, gente. Muito obrigado. Karina, eu agradeço imensamente a possibilidade, a oportunidade, o espaço para dizer essas coisas indizíveis e quanto tempo você... Imagina, a universidade é o espaço para as coisas indizíveis, né? É isso aí. Principalmente agora. Muito obrigada pela presença de todos e a sua gentileza e generosidade de passar a sua quarta-feira à noite com a gente, com o vinho tendo acabado, né? Me salvaram da solidão. É. Agradeço o Thiago, agradeço o Fernando, parcerias de vida e depois, Karina, me manda o link da cópia do vídeo, faz favor, que eu documento tudo. Manda sim. E os alunos, obrigado pela companhia e a gente se vê ainda na próxima quarta-feira terminando esse semestre. Beleza. Uma boa noite para todo mundo. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau, Elião. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Caindo, 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 caindo. Isso aí, foi todo mundo. É, acho que agora acabou. Ah, é. Puxa vida, que legal, hein? Foi bom, hein? Gostei. Foi bem bom. Me animou. Eu estou com essa sequência muito, muito vivo aqui na minha cabeça, porque eu editei o capítulo 4 do livro que vai sair pela editora Sesc, que é justamente esse capítulo. Então, ficou bem bacana. Um dia, a gente podia convidar o Tiago Alves para vir falar desse projeto dele do URI e dessas discussões. A gente podia chamar o Tiago Alves e fazer uma discussão sobre o livro. Exatamente. Ele vai adorar. Pode falar que eu topo. Estou dentro. Vou fazer. Então, está bom. Feito, Caíra. Caíra é uma professora da filosofia. Ah, esqueci o nome dela. É uma parceira dele no seu projeto. Eu não lembro o nome. Muito bom. Vamos descansar. Vamos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, viu? Beijo. Até. Aguarde o link aí para poder guardar nos meus registros. Beijinho. Tá bom. Fique bem. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.